Vocês nos tratam como animais, tanto que a senhora tá aí em cima, se fosse um homem, tava aqui embaixo conversando com a gente. Eu estava em Rio do Oeste, que foi a minha primeira comarca como titular. Antes eu trabalhei como substituta, né, como eu disse, em Laguna, naquela região, e depois fui pra Rio do Oeste como titular. E lá em Rio do Oeste, numa sexta-feira à tarde, tocou o telefone, e era alguém de Rio do Sul, dizendo assim, Doutora Quitéria, a gente precisa que a senhora venha imediatamente pra Rio do Sul. Aí eu pensei, tá, mas por quê? Ah, porque está havendo uma rebelião no presídio de Rio do Sul, e a gente precisa que a senhora venha aqui, porque o pessoal, né, da DEAP, enfim, né, dos órgãos do Estado já estão aqui, e a gente tá só aguardando a senhora. Eu não era juíza em Rio do Sul, eu era juíza em Rio do Oeste, mas aí naquele dia tinha algum evento, algum curso que todos os juízes de Rio do Sul estavam fora de Rio do Sul. E a juíza que estava mais próxima era eu, então, fui, né, fui convocada, fui. E aí no caminho eu fui pensando, meu Deus, o que faz um juiz diante de uma rebelião no presídio? Não sei, mas se há uma rebelião, há alguma necessidade a ser atendida ali, vamos tentar saber o que que é. Enfim, chegando no fórum de Rio do Sul, encontrei os profissionais que já estavam lá, imaginei que eles fossem me prescrever alguma orientação, não, eles esperaram chegar, todo mundo entrou no carro e fomos. Ninguém combinou nada, ninguém conversou sobre nada. Não tinha um briefing assim, a situação tá assim, a gente já sabe isso. Nada, eu só sabia que os presos estavam amotinados no pátio, só isso que eu sabia, né. E aí chegando lá, tinha uma escada rente à parede, portanto 90 graus, eu estava grávida na época, mas ninguém sabia, era começo da gravidez, eu conto essa história e meu marido fica apavorado. Então, ele diz, era meu filho que estava ali dentro. Mas então, e aí tinha que subir a escada e as pessoas olharam pra mim, naturalmente eu subi a escada. E aí subimos a escada e de lá de cima, que é onde os guardas fazem a vigilância e tal, a gente via os presos lá embaixo amotinados, soltos assim, né, em regime de rebelião assim, né. Então, aí chegando lá em cima, ficamos, estava eu, esses profissionais da DEIC, aí o Ministério Público, não me lembro se mais alguém, acho que é a Polícia Militar, ficamos lá um ao lado do outro, olhando pra baixo, pros presos. E eu esperei que eles falassem alguma coisa. E os presos nada. Não, não, eu esperei que os profissionais da DEIC, né, viessem ali conduzir uma negociação, dissessem alguma coisa. Ninguém falou nada. Aí eu falei, né, alguém tinha que falar alguma coisa. Aí eu disse, olha, né, apresentei, eu sou a juiz, esse é o profissional tal, nós estamos aqui pra ouvir vocês e tal, gostaria que vocês dissessem o que está acontecendo e tal. E procurei puxar uma conversa com eles. E aí um deles gritou assim, ah, vocês nos tratam como animais, tanto que a senhora está aí em cima, se fosse um homem, estava aqui embaixo conversando com a gente. Pra quê, né? Não deu outro. Eu na hora, desci. E aí eu me lembro, desci na hora. Tinha uma escada pro acesso deles? Tinha uma porta, né, pra entrar, né, bem controlada, assim, com vigilância. Eu me lembro que na hora de passar por aquela porta que daria acesso ao lugar onde eles estavam, o guarda ficou assim, preocupado. E aí eu disse, não, o senhor pode abrir. Hoje eu olho pra trás e penso, puxa, teve um risco disso. Mas tu foi na energia, não deu tempo pra tu parar e assimilar o que tu tava fazendo. Tu foi, não, eu... É que eu senti que eles precisavam conversar de igual pra igual. Eles queriam expor as necessidades deles, não olhando pra cima, vendo a gente lá em cima. Eles queriam conversar. Não tinha como fazer isso de outra forma. Não tinha, eu precisava ir. Então eu fui e ali, com eles, eu aqui, eles lá, né, no fundo do pátio, conversando, expliquei o que nós desejávamos e tal, mas aí eu percebi que eu estava numa situação de risco. Eu conversei rapidamente e logo me retirei com as pessoas. Mas foi tempo suficiente pra dizer pra eles que eu tinha levado um formulário. Lembra que eu falei no começo que quando eu tava em Blumenau, eu tinha uma equipe de alunos que pela FURB, pelo estágio da FURB, a gente prestava assistência jurídica ao presídio? Então, quando eu era professora da FURB e monitora do estágio, isso muito antes do concurso, né, eu tinha um formulário que eu levava pros presos, onde eles relatavam o que eles desejavam, se tinham alguma dúvida, se queriam dar algum recado pra família, quais eram os problemas, então, a gente tinha esse formulário. Na hora que eu saí de Rio do Oeste, eu pensei, leva alguma coisa, mas é isso que você deve levar, porque é um meio de comunicação com eles. Então, a única coisa que eu fiz foi imprimir esses documentos, e aí, quando eu... várias folhas deram, uma folha só, né, imprimi várias, e aí eu entreguei pra eles, eu disse, olha, aqui tá um papel, eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês precisam, e eu me comprometo pessoalmente, junto com a equipe, dar atenção a cada palavra que vocês colocarem aqui. E foi assim que a gente contornou uma situação tensa, recebendo depois os formulários. Eu fico muito curioso pra saber o que tava escrito, devia ter muita coisa importante e relevante, mas devia ter alguns que deviam estar de zoeira lá, eu queria um Playstation, um Frigobar. Não, não, não. Todos falaram... As pessoas querem aquilo que tem a ver com dignidade, elas estão presas, elas estão pagando uma pena, e essa pena tirou delas a liberdade, não a dignidade. Porque quando a pessoa não tem espaço pra dormir dignamente, quando ela não tem espaço pra dormir, ela não tem dignidade. Porque se a gente olhar pra nós como seres humanos, né, todos nós somos iguais em necessidades, as nossas necessidades são universais. Se eu te perguntar o que você precisa pra ter uma vida feliz, o que você vai me dizer? De atenção, de comida, eu preciso de recursos financeiros, eu preciso de compreensão, você precisa de várias coisas, as mesmas que o Hilário precisa, que o Daniel precisa, que eu preciso. E se eu falar em sono, o sono é um alimento, é equiparado a um alimento, ele é essencial. É uma questão fisiológica básica. Sem ele, você tá em desequilíbrio completo. Isso pra dar um exemplo de uma dificuldade que se vivencia nos presídios quando há superlotação. Mas então as reivindicações que foram feitas são as mais comuns e previsíveis. A gente sabe que eles precisam... E o mais básico relacionado à dignidade. Exatamente. Nada que a lei já não garantisse. Mas naquela hora o que eu estava oferecendo pra eles era atenção. Veja, lembra que a gente falou de pertencimento? Quando não há essa sensação, eles estão dentro de um sistema, mas quem está dentro desse sistema junto com eles? Eles não estão sozinhos lá. Então, em algum momento, alguma autoridade precisa fazer esse papel. Mas com a humanidade, entende? Conversando. E dando um feedback, dando um retorno a partir daquilo que eles disseram. Tudo que eles escreveram eram palavras. Lembra que eu disse pra ti? As palavras são importantes. Lembrando que quando a gente escreve, a gente pensa mais do que quando a gente fala. Então elas são mais importantes ainda. Mas, enfim. Que demais. E assim, isso acabou, além de ter sido uma experiência marcante, foi resolvida a situação. Sim, foi resolvida. Foi. E aí eu aprendi que quando você não sabe o que fazer, vai e age com bom senso. Se colocando no lugar do outro, imaginando o que pode ser essa necessidade. Tem uma frase do Marshall Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, que diz que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda violência. Aquele ato agressivo, ou às vezes uma fala agressiva, uma ironia, um deboche, pode ser uma violência física, pode ser qualquer coisa. Então, aquilo que os presos estavam fazendo, eles estavam em rebelião, soa como uma violência. Talvez eles precisassem fazer algo para se sentirem ouvidos. É o que o marido faz quando fala mais alto, é o filho faz quando faz uma manha, ou quando sofre. Enfim, alguém, as pessoas o tempo todo querem dizer alguma coisa, e quando elas não se sentem ouvidas, elas criam uma estratégia para isso. Então, lembrando da frase do Marshall, eu me pergunto, na época eu não estudava comunicação não violenta, mas vamos lá. Olhando para trás, com a bagagem que eu tenho hoje, eu diria assim, que a pergunta fundamental a ser feita ali era quais eram as necessidades que eles queriam expressar com aquela violência. E uma folha que permitia que eles escrevessem com a garantia de que aquilo seria lido e que aquelas palavras teriam a atenção necessária, é o suficiente para acalmar uma rebelião. As pessoas não querem nada mais do que isso, normalmente. Que demais. Profundo. São coisas que, olhando para trás, não dá para imaginar o grau de tensão e de emoção, sabe? Mas tudo isso valeu muito a pena, sabe? Tudo isso faz parte de uma história que constrói quem tu és hoje, né? Tu falou para o teu filho já que ele já visitou a cadeia? Quando eu conto essa história, o pai diz que era meu filho que estava lá e ele diz que era eu. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!